MÚSICA 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 Belo dia para a pesca. Estou ali com peixinhos de boquinha aberta para comer. MÚSICA Rapaziada, então? Oh, Carlos, dá mais jeito com isto. Oh, estupidez. Oh, Matias, mas para que é o colete? Não vais entrar dentro de água? Nunca se sabe. Eu não gosto de descurar a segurança. Amigos, afastarem. Atenção. Vamos dar início à pescaria. Olá. Vá, meninos. Vá, agarrem as canas. Vá, vê se eu ainda sei. Olha, eu não sei como é que vai ser. Lá, se não quer nada a perceber. Não, Carlos, não sei como umas coisas. Olha lá. Olha ali peixinhos de boquinha aberta para comer milhoque. É assim. É assim. É assim. E vai. E um, e dois, e três. Para o dedo. Há qualquer coisa que está mal aqui. Boa. Mas muito mal. Então. Olha, a minha fica assim. Eu só queria saber quem é que se lembrou. Vimos à pesca. Quando sentires um peixe picar, vais querer outra vida. Isso se houver peixe. Olha. Está a picar? Atenção. Está. Não. Apanhaste alguma coisa? Nada. Fugiu. Isto é uma chatice. É o que é? A arte da pesca está precisamente na ciência da espera. Olha, então eu vou esperar um bocadinho e fazer uma soneca. E tu, se vires a linha com sinal de vida, avisa-me. Já sabia que vocês não tinham estofo para isto? A pesca é um desporto de homens para homens. A pesca é um desporto de homens. Pico, Pico, Pico! Matias, Zé! Zé, Matias! Acordem! Apanhaste alguma coisa? Pico! Temos peixe! Temos peixe! Vai começar o espetáculo, vá! Agora, puxa-se! Agora dá-se linha para cansar o... Para cansar o bicho! Vá! Agora, puxa-se! É aqui que a maior parte dos pescadores perde o peixe. Não tem paciência! Atenção! Deve fazer força! Deve ser o peito já chegar! Força ajuda! Deve fazer força! Porzinho... Oh, Carlos! Isto é que é o pai do Sashigan! Oh, Carlos... Oh, Carlos! Coitadinho do peixe! É melhor devolvê-lo à água! Nem penses devolver à água! Nem penses devolver à água! Esta pescaria! Nem penses! Nem penses! irmos à procura de um restaurante para almoçar, que tenha peixe bom, um tamanho desse. Isto vai-nos custar uma pipa de massa, se tivessem esperado pela pescaria. Os senhores desculpem o atrevimento, por acaso não têm um carregador telemóvel, é que eu não trouxe o meu e a carga acabou-se. Ora é essa. Posso ver o buraquinho do seu aparelho? Com certeza. Precisamente. Esteja a senhora descansada que não vem daqui sem ser servida. Tem no carro o carregador automado. Matias, meu amigo, o portais de ir ao carro e trazer o carregador que está na porta-luvas. Muito obrigado. Eu sabia. Espera, espera. Se a senhora me der licença, quero-lhe apresentar os meus companheiros. Sempre gostei de amigos mais velhos. José, o decano, nosso decano. José Teixeira, muito prazer. Suzete Mendoza. E Matias. O Benjamim. Matias Batista, prazer. Vou buscar o carregador. É um brincalhão. Carlos. Brasil. De Sousa. Ah. De Sousa. Rodrigues. Carlos Manuel de Sousa ou Rodrigues? Ah. Ah, mas é. Ah, mas sim. E a senhora... Eu sou a Suzete. É a Suzete. Nobelinho. Perdão. Tem o toque romântico. Suzeto. Mas faça o favor de sentar. É que a operação de carregamento do telemóvel ainda vai demorar um bocado. Faça o favor. Obrigada, Sousa. Não é que sim, Pat. Mas aqui está o seu amigo. Não importa. Eu, quando voltar, pôs uma cadeira. Ou outra. As duas cadeiras. A senhora pode perfeitamente convidar o seu marido para se juntar a nós. Temos muito prazer nisso. Marido, qual deles? Tive dois, mas estou divorciada. Que maravilha. Ou por outra. O que eu acho com o devido respeito é que os seus ex-maridos distraíram-se estupidamente. Estupidamente, caramba, perderem uma mulher assim deslumbrante como a Suzete. Ela vai ser galope. Desculpa, não me desconto não disse nada. Não me leve a mal, mas o azar da Suzete foi a nossa sorte. A sorte de me ser assim, mulher. Posso pedir-lhe um favor? Todos. É muito gentil, Carlos. O que eu gostava mesmo era que no seu telemóvel ficasse registrado o número do meu. Para um possível futuro contacto. E já agora, se não se importa... E já agora, eu gostaria que no meu ficasse registrado o seu número. Pode ser? Claro que pode ser. Pode ficar com o meu número também. Muito obrigado. Então, e os cavalheiros estão hospedados onde? Aqui. Eu não queria nada passar a noite de fora. Olha, vai sair caro. E depois o que é que ficamos a fazer? Olhem para isto. Têm imensas coisas para fazer aqui. A vida é bela, aproveitem. Tanta coisa para um rabo de saia. Tu não achas que te estás a exceder outra vez? E sabes lá, se a vais ver outra vez. Temos de aproveitar. Aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Algum dos senhores tem cartão de crédito? Não, eu vou pagar em dinheiro. Olha, eu só encontro o cartão de débito. Sabes, é que com o cartão de crédito sempre dava para rever parte das compras. Vai parar à conta poupança. Uh! Assustou-me. Assustou-me. A menina Suzeta é aqui da zona. Sou uma moça do mundo. Ah! Eu não quero parecer entremedido, mas desde que tive a felicidade de lhe pôr a vista em cima, não consigo pensar em mais nada. Está cá sozinha? Não, estou com as minhas irmãs. Mas estamos quase de partida. E o Carlos? Viemos para uma pescaria aqui no Zezer. As águas são generosas. Que bonito, não é? É muito bonito. Maravilhoso. Adorava fazer uma caminhada na sua companhia. Não quer dar um passeio comigo? Já combinei lanchar com as minhas irmãs. As suas irmãs que me desculpem, mas têm a alegria de a ter por perto há tantos anos. Não será que momentos pensam que por um momento... O Carlos sabe como me dar a volta. De onde é que vamos? Vamos. Tchau. 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 Abertura Abertura A sua beleza dá-me paz. Quando vejo uma mulher tão bela como a Suzete é que eu sei que Deus existe e é escultor. Já percebi que o Carlos é um exagerado. Prefiro que me chamem romântico. Garanto-lhe que eu apenas ponho em palavras aquilo que vejo. Suzete é uma rapariga muito bonita. Ai, que tonto. O seu coraçãozinho já tem dono. Depois de dois divórcios nem sequer me apetece falar disso. Os homens não são todos iguais. Eu não consigo entender a si em si. Garanto-lhe, Suzete, que se fosse minha, eu não a deixava fugir. Eu não posso desculpas. Eu não peço desculpas. Eu não peço desculpas. Eu entusiasmei-po. Continuamos o passeio? Sim. O Carlos deixou-nos aqui sem mais nem menos. O que é que fazemos, quer dizer? Vamos ficar aqui plantados à espera dele? Por favor, diga-me uma coisa. O que é que se pode fazer aqui na Terra? Tem alguma sugestão? Sim, claro. O jet ski é a nova atração aqui da Terra. Não? O windsurf também é muito popular. Então pode ser para alugar umas canoas. Oh, minha senhora, eu sou campeão mundial de remo. E vim cá para treinar. Olhe, falando a sério, não arranja nenhuma atividade que não envolva a água, sabe? É que para a nossa idade isto está muito frio para os ossos. Sim, sim. Eu tenho a atividade ideal para vocês. ish. Inscreva-se. Música Música Já não temos idade para estes passeios de bicicleta. Pois, já são, Matias. Vamos voltar. Vamos embora. O que é que se passa contigo? Parece que viste o diabo. Zé, vai-te lá à frente que eu fico aqui mais um bocadinho. Não me digas que estás com medo do cão. Não faz mal a uma mosca. Oh, Zé, mas sabes lá, estes pelos de arame, estes são uns traidores. Atacam quando menos as pessoas esperam. Olha para ele e esse louco tem raiva ou sarna ou sei lá o quê. Oh, Matias, não sejas ridículo. Anda embora, o cão não faz mal a uma mosca, vá. Não, cuidado, Zé. Anda, vá lá, anda embora. Não faz mal, vá. Vai, vai, vai. Ai, 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 ai. Matias! Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Matias, cuidado. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não, olha, depois fomos ferver o leite e eu vi um grande copo de leite com chocolate, foi espetacular, mas o mais gilho é que podemos andar pela quinta a fazer as provações. Sozinhas? Sim, a minha primeira diz que não podemos ir muito longe porque a quinta é verdade. E havia mais animais? Sim, olha, galinhas, coelhos, patos daqueles verdes que eu buscou-se preto. Quando eu fui à terra do Matias, também lá vi coelhos e patos, mas só que não nos podia mexer. Vai ser tão fixe e depois vou levar na minha tenda para acamparmos. Tu e a tua prima? Não, tonto, só nós os dois. Está bem, agora só falta convencer os meus pais. Eles devem deixar ir, se for preciso, meus pais não falam com os teus. Vai ser divertido. Mas porquê? Oh Pedro, porque eu já te disse que não quero que saias com os estranhos, que chatice. Eles não são estranhos, são os meus pais. Ah, não sei, eu acredito, mas... Oh querido, eu só conheço os teus pais de vista. E o Pedro não tem nada que estar a dar trabalho. O Pedro porta-se bem. Essa é boa. Não vale a pena insistir que o Pedro não vai e ponto final. Oh pai! E se os meus pais virem falar convosco? Pronto, se os teus pais virem falar conosco, nós logo decidimos. Nunca mais faço uma coisa destas, Zé. Estou aqui com uma dor nas nálogas que nem me aguento. Boa noite, meus amigos. Já vos disse que o mundo é um roncinal lapiar, não ronzeral. A paixão tem destas coisas. Quando aparece, aparece, diz-a-me bem da conta. Quanto menos espera, sinto-me jovem, cheio de energia, graças a... O que é que nos aconteceu? Dispor de recreio em pessoas de idade avançada. Mas deixem-se estar aí. Isto já passa. Ainda bem, porque nos temos de preparar para ir ao baile. Baile? Não estás doido, Carlos? Eu estou aqui que nem me aguento nas canetas. Não me façam uma coisa dessas. Ah, eu não posso ir sozinho. A Suzete vai levar as irmãs. São boa companhia, são boas pessoas. Guitosas. Já conhece as irmãs. O mundo disto já vai. Oh, Carlos, dei para a Céssia, mas eu já não tenho idade para me meter nesses esquemas. Aquilo é tudo uva de boa cepa. Garanto-vos. A gente vai se divertir. Palavras. Ai, elas são boa companhia. Vai ser demasiado fácil. Eles acreditam em tudo. São os ingênuos. Pois a mim pareceram bastante vivazos à mesa. Garanto-vos que vão cair que nem uns patinhos. Já não devem estar com uma mulher desde o tempo da Maria Cachucha. Olha lá, diz-me lá. E o que nos interessa? Eles têm. Tenho a certeza que ali há dinheiro. Dá para perceber pelo profundo dele. Aquilo não é coisa rasca. Cheira há rico. És mesmo imoral. É por isso que eu gosto de ti. Vem-me tudo, Zé. Pés, costas, até as naldas. Eu devia ter ficado no hotel. Não seja chato. O pai até está animado. Vamos continuar. Oh, Carlos, o teu pai não vem? Só para a cura dela. Se calhar para todos de ti. Pôs só fresco, não? Está linda, Suzete. Vou buscar as minhas irmãs. Elas estão mutinhas por conhecer uns cavalheiros tão distintos como vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é que há uma senhora bastante elegante. Epá, isto não é música. Isto é xim-prim. Toma. Eu vou ao bar. Vem. Pois pões na compra. Dá-me dois copos de tinto, por favor. Achei a carteira no hotel. Vai, fecha-me. Zé, promete. Obrigado. Tu? Pedro, és tu! Estás a ouvir-me? Não, é que está aqui muito barulho, muita animação. Muita animação porquê? Então fizemos novos conhecimentos. Quer dizer, o Carlos meteu conversa com uma mulher e as outras duas vieram a rebolque. Olha, teve piada. Arranjaram namoradas. Qual namoradas? Qual o quê? Bem, o Carlos não digo que não, porque o malandro é um pinga-amor de primeira. Olha, mas tu estás a imaginar o teu avô metido em nabricos. Dizem que o amor não escolhe idades. Mas, sabes, eu acho que nesta altura do campeonato o amor está mais virado para a amizade, para a ternura, para o carinho. Certos. E essas senhoras que conheceram? Estas são umas atiradiças de primeira. Que parecem estar encantadas contra as gerretas. Olha, até o teu avô está a ser atacado. A grande avô. O Carlos sei que parece ter descoberto a mulher da vida dele. Acho que está mesmo apaixonado. Mas também não é impossível alguém da idade dele apaixonar-se, não é? O amor do meu Cleio está lá escrito em letras grandes. Amor de Tânia. Olha, eu suponho que isso é a declaração de algum rapazito que ainda não sabe bem o que é o amor. Mas que ele gosta da Tânia está escrito. Não tentei mais, avô. Vai lá namorar. Era só o que me faltava. Olha, mas não te atrevas a falar disto à tua mãe, hein? Nunca, avô. São segredos só nossos. São conversas de homem para homem. E as senhoras e meus senhores, por motivos técnicos, a música vai ter de parar. Vai, Cartu. Cala-te. Tocas melhor que ele. Desculpem, a não ser que alguém saiba tocar acordeão, o balde fica por aqui. Ei. Não. Vamos sair daqui O seu amigo toca muito bem Ainda não ouviu-te tacas aqui Eu quero ver um dia destes Quero dançar No meu tempo Éramos nós quem convidávamos as meninas Ainda bem que as coisas mudaram Vamos? Com certeza Vamos embora Vamos embora Agora Eu estava a dançar Vamos lá para fora Temos que falar A Suzete desapareceu com o par dela E tu puxa e ia dançar com o outro Não te esqueças que estamos a trabalhar Maninha Já fizemos o nosso trabalho Agora podemos divertir-nos Espera, cuidado Não te esqueças que este jogo tem regras, não é? Mas eu há uma vez me esqueci Eu sei, eu sei, eu sei Mas eu estou com medo por causa da Suzete Sabes como ela fica Com homens mais velhos, não é? Nunca vi uma estrela tão perto Só espero que não seja cadente E que a sua luz não se extinga na minha presença O Carlos é um sedutor à moda antiga Isso não quer dizer que eu esteja a ser ultrapassado, pois não? Nada mesmo Gosto muito de ser tratada como uma princesa Sinto-me tão jovem ao pé de si, Suzete Eu gostava de lhe oferecer um jardim de flores Que olhos tão bonitos Gosto tanto de olhar para si É, Suzete, que não se ilumina Suzete, eu não quero usar Mas podemos arranjar um sítio mais confortável Vamos, vamos Mas para onde? Para o hotel, não pode ser que os meus amigos podem aparecer Ou as minhas irmãs Há vida para cá? Eu vi um banheiro Ai, não, não, não posso, lá é de capalha E lá fora está frio Mas podíamos ficar aqui, a não ser que lhe faça confusão, Carlos Nada faz confusão, soldado das obras Desoperação especial Um abraço, 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 um Aplausos Aplausos Estás-te a divertir? A música estava muito boa, sim senhor Olha lá, as senhoras já se foram embora? A Mariana ainda há bocado estava aqui Eu não sei Não sei como elas puderam dispensar a tua companhia Estavam cansadas Não vou aguentar o meu andamento Olha lá, o Carlos, onde é que está? O Carlos, o Carlos está aí com a Suzete Mas já há muito tempo que eu não o vejo Não sei Se calhar ele foi para o hotel E nós? Vamos dançar, não é? Dançar? Ou seja, o baile já acabou Vamos beber mais um copo para a viagem Matias, não sei um copo Oh, irmã, para a viagem Há uma garrafinha para mim e para o Matias Muito obrigado Matias, há um para mim também Obrigado Matias Boa noite 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 Os nossos caminhos separam-se aqui Espero que me perdoes Ana Oh Pedro Mas quantas vezes é que eu preciso dizer Que não se abre a porta sem perguntar primeiro Que chatice, filho Desculpa, mãe Já comeste, Ana? Não, eu como qualquer coisa na escola Mas costumas fazer isso muitas vezes? Sim, os meus pais saem muito cedo pelo trabalho Ah, então Senta-te aí à mesa Tomas um pequeno almoço connosco Gostas de cereais? Vou buscar de cereais Tenho mais notícias Os meus pais já não me vão levar à terra da minha prima Também já não podem vir falar com os teus pais Ana, os teus pais sempre vêm falar connosco? Eles pedem desculpa Mas não podem vir pois têm muito trabalho Ah, então está mesmo fora de questão, Pedro, ir convosco Os teus pais fazem o quê? Não sei, meu pai é chefe Queres que eu te acompanhe à escola? Não, eu vou sempre sozinha Estás a ver, mãe? Não é preciso me levar sempre ao portão Eu já não sonho um bebê Oh, Pedro, tu tens muito tempo para andar sozinho Está bem? Então, sendo assim, vamos todos juntos Sim Vou buscar a mola E a tua mãe faz o quê? Trabalha Os meus pais são uma seca Não me deixam fazer nada Nem ir ao lado nenhum Dá sentir que o teu avô Mesmo assim é uma grande confusão Eles complicam sempre tudo Eu já não vejo muitos dos meus pais E agora também já não me vou levar A casa da minha prima Prometem, prometem, mas não cumprem Ter pais é uma seca E se fugir-se-me de casa? Não, não Não Este é-se um acampamento aqui no teu quarto Pedro, despaixa-te Já está na hora, filho Já vou Aqui, achas que dá? Claro que dá Vai ser muito fixe Vou Só me faltava mais esta Mas o que é que tu vês nesse homem? Eu também não entendo Por amor de Deus, vocês não o conhecem Põe-me juízo nessa mioleira Já não tens idade para essas provícias Como não escolhi idade, não é? Pois é, Suzete, pois é, mas também não pagas contas E não vamos parar ao cilindro, ó, por causa desse teu lance Além disso, não passo-me de uns meses As carteiras estavam quase vazias Deixem-me ao menos devolver o dinheiro ao Carlos, por favor Mas corre o dinheiro Só lá vi uns trocos Tu não vais a lado nenhum Tu vais ficar aqui, muito quietinha Olha, olha isso Vá, vá lá Não é preciso exagerar, filho Eu acho que o melhor é eles, é mora daqui Mas compa, oito Esquece, esquece, Carlos Existe, percebes? O que não falta no mundo são homens desinteressantes Mas compilem na cartanha Isso é que interessa Isso é que interessa Vamos Agora temos de telefonar aos bancos Segurança social, sei lá mais quem Nem que eu tenha que chamar a polícia Garante que vamos recuperar as carteiras Bonito serviço Meteste-nos numa bela alhada As tuas amiguinhas roubaram-nos Ou ainda não percebeste? Possível Aquelas senhoras eram lá capazes disso Por acaso já a viste se tens a tua carteira? Claro que tenho Deve ter ficado no cara Ah, espero que estejas contente Vocês estão cheios de sorte As três irmãs que estavam aqui hospedadas Encontraram as vossas carteiras Bem, eu nunca me engano das pessoas Vocês, que são os desconfiados Perderam as carteiras Elas só ajudaram E foi também para nos ajudar Que elas nos limparam a carteira Não foi? E onde é que está o meu dinheiro? Não acredito A Susi Ela enganou-me Diga-me uma coisa As três irmãs ainda estão no hotel Não, não, já não Saíram logo de manhãzinha Porque há algum problema? Não, não Era só para lhe agradecer O terem-nos devolvido as carteiras Vou encontrá-las Se não é que seis Era o fim do mundo Onde és que pensas que vais? Vou descobrir Onde param essas milhacas Bateram-se com o homem errado Tu não sabes onde elas estão, Carlos Onde é que vai o fim do mundo? Mas de certeza que as vão encontrar E Susete Vai pagar porque fez Podia ter sido pior Afinal foi só o dinheiro Não, não Foi só o dinheiro Sr. Carlos Sr. Carlos, não se vá embora Eu tenho um recado para si Este homem cuidado está cada vez pior E olha lá, agora como é que vamos pagar o quarto? Ah, não te preocupes Eu pago com o cartão da caixa E depois fazemos contas Também gostava de ter uma coisa dessas Achas que eu me adapto Como do YouTube a isso? Claro, claro Isso é muito simples Eu depois ensino-te E agora o que é que vamos fazer? Ficamos aqui especados? Zé, agora temos de fazer uma coisa calminha Que eu já não aguento mais emoções fortes Certo? Claro E agora temos de fazer uma coisa calminha E agora temos de fazer uma coisa calminha Nunca pensei que a Suzete fizesse uma coisa destas Não foi-me acerta Carlos, deixe-me explicar Espero que me desculpe Tenho de perceber a minha vida não tem sido fácil Isso não faz de nós, mentirosos e ladrões Foi tudo o meu exame Não, Carlos, não foi Eu estou mesmo apaixonada por si Tenha de acreditar em mim, por favor Não sinto que isto é verdade Até pode ser Mas não tem futuro Basta querermos Vamos fugir os dois e viajar pelo mundo inteiro Só nós Como? A Suzete é uma marginal Ou está disposta a endretar-se? Até posso tentar Mas vivemos do quê? Não sei Minha reforma não dá para ir a desvoos Carlos, eu sou boa no que faço Podemos viver como eu sempre vivi Dando golpes e viajando pelo mundo Mas eu sou um homem de princípios Sou um homem honrado Não sou capaz de viver em esquemas ilegais Desculpe, mas eu não acredito que nunca tenha feito nada de errado Claro que fiz Mas quanto tão consciência do que faço Não vou insistir nos mesmos erros Não posso acompanhá-lo numa vida de crime Depois tenho os meus amigos Não quero deixá-los Quer dizer que chegámos ao fim da linha, é? Se quer começar-me O que é que se passa aqui? Este corpo parece uma feira Sei lá, meninos Gritaria era esta? Já vamos só a brincar Sim, mas acabou-se a brincadeira Vá Estou cá a arrumar esta tralha toda Com pouco barulho Oh, pai Tu sabes perfeitamente que eu não gosto de ouvir gritarias quando chego do trabalho E tira essa roupa que isto não é a vossa Quem é que tem a autorização para vestir o meu casal? Hã? Minha menina, este chapéu também não é teu, pois não? Sim, sim Você me sabe o que? Sim 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 Tenho saudades do meu neto Ó Zé, tu és um sortudo Tu estás sempre a ver o Pedro É Zé, é lá Parece que venha aí uma tintureira Ó Matias, deixa-me em paz Não vês que eu estou ocupado? Epá, isto vai ser dos grandes Devia estar aqui o Carlos Ele nem vai acreditar Que nós pescamos um monstro Então, Azuzé Não foi Não havia nada a fazer Eu bem sabia Que não me devias ter metido com ela Ó Zé Não queres aproveitar o tempo Deixa-me viver a minha vida Então, mas vocês não dão o que me ajuda nem nada Quer dizer Que é uma minha velita É para isto É para isto Não deixa eu não fugir Não, não, não Segura, segura É para a água batida É peixe para todos Vida é demasiado curta para termos medo das paixões. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL